Velho, o meu darista tá muito entupido outra vez, o que que eu faço? Cara, toda vez que eu falo com você, seu nariz entupido, você vai me criticar ou vai me ajudar? Óbvio que eu vou te ajudar, né? Coloca a sua língua aqui, no seu só da boca, e aí agora você aperta aqui, e vai alternando entre esses dois. Funcionou, eu sei. Cara, esse aqui é cheio de hack do corpo, eu passei desodorante, só que a minha blusa ficou manchada do desodorante. Você sabe como eu tiro isso? Eu sei sim, isso aqui é uma meia calça, qualquer coisa de nylon, se você passar onde tá sujo de desodorante, vai tirar a mancha. Obrigada, mas de onde você tirou uma meia calça? Ou você faz pergunta, ou eu te ajudo, os dois não dá. Meu dariz voltou a ficar entupido, e o problema é que eu preciso dormir, e eu não consigo dormir quando eu tô com o dariz entupido. Você tem alguma dica? Eu tenho, se você cortar um pouquinho de cebola e deixar ela num potinho do lado da sua cama, onde você consegue meio que sentir o cheiro, isso vai ajudar a desconcessionar o seu nariz. Sério? Sério, e tem o mesmo efeito se você chupar alguma bala, tipo house preto, ou coisas assim, ajuda bastante. Pelo amor de Deus, eu comi pipeta e agora eu tô com a boca toda ardida, eu já tomei água e simplesmente dá o adiante. Toma leite, funciona muito melhor do que água, você vai parar de arder rapidinho. Meu Deus, muito obrigada.